Todos nós temos a consciência que vai ser um jogo difícil, confiamos no grupo, trabalho, penso que demos uma boa resposta no sábado de Sporting, mas já é passado e esse jogo de Sporting não vai interessar nada se sábado não fizermos um bom jogo e se não trouxemos três pontos. Por isso vamos com o intuito de poder ganhar. O que é que eu tenho que fazer? Penso que tenho que entrar com humildade, que é uma marca que nos caracteriza, que foi bem vincada contra o Sporting e a organização. Estamos organizados, focados naquilo que temos que fazer e tentar dar o nosso melhor para podermos trazer os três pontos. Durante o jogo pelo Sporting, ficou a ideia de que, durante a primeira parte académica, respeitou-lhe demasiado ao Sporting. E na segunda parte mesmo, antes da expulsão, acabou por libertar-se mais, ter mais privilégios de passebol e a partir daí construir mais jogadas de ataque. Foi assim? Houve respeito a dinasia pelo Sporting ou foi também o primeiro jogo que terminava? Eu acho que é um misto disto que acabaste de dizer, mas também temos que ver que também tem que ser dado algum mérito à equipa do Sporting. que também não nos pressionou muito, não nos deu muito espaço. E depois, na segunda parte, mesmo antes da expulsão, já tivemos um pouco mais de espaço, já conseguimos controlar mais o jogo. E depois então, com a expulsão, penso que fomos melhores e dominamos a segunda parte toda. O que é o Sporting? O facto de, depois de, depois de, depois de, depois de estar com o Sporting, se o Supremo de Académia conseguir também pontuar, e até que eu sei, é daqueles arranques determinados que podem continuar o plantel para a falta de época. Porque, às vezes, há o inverso. Há plantéis até com qualidade que arrancam mal por algum motivo e depois fazem o evento mais em tranquila com mais problemas. Eu penso que sim. Penso que este empate que tivemos no sábado vem acrescentar confiança ao grupo. Agora, como eu disse, há que ter humildade suficiente para chegar à madeira e que os pezinhos venham assentos, conseguir impor o nosso jogo e a nossa organização e trazer de lá os três pontos. Penso que se conseguirmos isso, eu acho que é um arranque muito bom e que queremos dar continuidade, não é só depois do marítimo. Queremos dar continuidade a esse bom arranque, se conseguirmos evitar. Oi, agradeço ao futebol. Este ano é para o único ano em que vai tentar mais uma vez levar o seu volante neste Campeonato de Portugueses? Para o outro gols adepto? Bem, não posso afirmar que vou conseguir. O que eu posso dizer é que vou trabalhar diariamente para poder, todos os dias e em todos os jogos, ajudar a académica. Agora, penso que o principal objetivo aqui é a académica em primeiro lugar. Se a académica fizer um bom campeonato, é bom para mim e bom para todos os meus colegas. E é com esse intuito que entramos todos os dias, em todos os jogos, com o intuito de ajudar a académica. E eu não fujo à regra. E claro que se a académica estiver bem, vai ser bom para mim também. Rui, um ponto que teve também de destaque no jogo por cima ontem, que foi, no meio da segunda parte, foi a tua movimentação no meio. Portanto, começaste a jogar mais na aula, depois jogaste mais no meio. E isso foi encarado como também um ponto-chave para a vitória. É no meio que te sentes bem a jogar ele e que achas que rendes mais? Sim, eu acho que posso render mais no meio, mas estou preparado para jogar em qualquer posição com o Comissarais. E mesmo jogando na aula, também posso subir para o meio e penso que isso não é um problema para mim. Penso que foram as circunstâncias do jogo que ditaram assim, que depois a minha vinda acabasse por correr bem. Mas o importante aqui foi que todos contribuímos para pôr um bom resultado contra o Sport. O fato de, dizia ontem o Cristiano, a académica, a organização pode significar, não é tal lugar, mas o Cristiano, dizia ontem, uma entrevista recente, que o objetivo principal é a permanência, mas depois disso, tentar melhorar o público que foi alcançado, a organização era positiva. Se assim for, a académica ficará, ou seja, para melhorar o público que foi alcançado, ficará, pelo menos, muito perto dos lugares europeus. Não sendo essa uma meta, um objeto de polinear, acredito que se é para correr nesse sentido, ou seja, depois não, na parte final da área, não se descansar nada. Eu penso que se a gente conseguir garantir a manutenção o mais rápido possível, que é o nosso principal objetivo, como o Cristiano disse, melhorar a meta, mas penso que ainda é um pouco cedo para estarmos a traçar metas para além da manutenção. Acho que só o campeonato dirá daqui para a frente. Também somos uma equipa ambiciosa e queremos sempre mais, mas como eu disse, primeiro queremos garantir a manutenção o mais rápido possível e melhorar o oitavo lugar da época passada. Primeiro só pensámos nisso. Havia a coincidência, ou não, neste caso, nem a coincidência, de teres trabalhado com o Paulo, e por isso ele conhecerte, e se calhar também por isso teres junto para a Academia. Daquilo que conhecês do Paulo Sérgio, como é que ele está em termos de adaptação à língua portuguesa? Achas que é um técnico certo para a Academia? Como é que tens visto este início de época? Não, eu acho que a Academia não podia ter escolhido um treinador melhor. E o Missa não precisa de provar nada a ninguém, porque já tem créditos firmados aqui em Portugal. Agora acho que é importante, começámos bem, tanto para nós como para o Missa, mas como eu disse, já não tenho de provar nada a ninguém, é um treinador com provas dadas, e penso que a Academia não podia ter escolhido melhor.